Sobre essas leis que estão na mídia, tem um monte de coisa que quem está de fora fica acompanhando, tu vê só algumas coisas que brotam para fora do mar, quase tudo está dentro do mar, tu não vê nada que está acontecendo, mas poucas coisinhas brotam e tu acaba observando o cidadão médio. E atualmente está a lei da fake news, que está bastante na mídia, reforma tributária. Qual é a tua percepção? O que está acontecendo para essa lei da fake news andar? Por que ela está com tanto destaque atualmente? E tu acha que ela vai passar, ou ela vai passar bastante amputada? Primeiro, pessoal, lembrar de que o número de projetos é enorme, gigantesco. Para você ter ideia, tem 6 mil projetos protocolados em 2019, novos, mais de 6 mil. Tem na fila de espera, de urgência para ser votado no plenário, também mais de 6 mil projetos. Então, é humanamente impossível isso ser votado algum dia. Então, o presidente da casa, atualmente o Rodrigo Márcio, vai lá e pinça aqueles que ele tem interesse e coloca na pauta. Então, com base nisso, por que que preocupa? O político, ele tem um rol de interesses. O primeiro interesse é a reeleição. O segundo é se manter e aumentar o poder. E qualquer coisa que dificulte esses dois problemas passa a ser prioridade. Então, o que que acontece? Com a grande liberdade, entre aspas, que se tem hoje, através das redes sociais, de você alcançar um número enorme de pessoas com informações, às vezes verdadeiras, às vezes não, às vezes de opinião boa, às vezes não, faz com que muitos políticos se vejam amedrontados, constrangidos, atacados, colocando em risco a sua imagem de reeleição, de diminuição de poder. Então, isso passa a ser prioridade. E a prioridade, nesse caso, ela é pessoal. Eu estou sendo atacado. E quando você está sendo atacado, mesmo que na sua empresa privada, você não consegue se concentrar em outras coisas. Porque aquilo lá realmente é muito importante. É uma impression. Então, o que que acontece? Por isso, o risco de ser pautado. Porque não é só o presidente que se sente ameaçado e ele está sem o colete, ele está sem o escudo. É uma ramificação enorme de partidos, é uma ramificação maior de parlamentares, que a todo tempo, através mesmo do low-growing, ficam exigindo de que algo precisa ser feito. Cara, nós estamos sendo atacados, ninguém vai fazer nada. Eu me lembro de uma situação do plenário, que está gravado aí, para qualquer um ver, de que um deputado foi na tribuna e disse que iria apresentar um projeto para criminalizar quem queima a bandeira nacional. E aí, bem rapidamente, o Rodrigo Maia disse assim, ah, isso é um assunto a se discutir, mas então também vamos ter que criminalizar quem ataca o Congresso Nacional, quem ataca a democracia. Então, percebe que existe uma movimentação dos dois lados e existe dos dois lados um ambiente de proteção que, em certo momento, vão convergir. E é por isso que existe um problema muito sério, grave e iminente de quem sabe, espero que não, claro, essa porcaria seja aprovada. E aí E aí E aí E aí E aí